O relatório final da CPMI da JBS foi apresentado nesta terça-feira pelo deputado Carlos Marum. Ele pede o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, do ex-chefe de gabinete dele, Eduardo Pelela, e a anulação das provas obtidas na delação premiada de Joesley Batista. A votação do relatório ficou marcada para esta quarta-feira pela manhã, antes de Marum assumir a secretaria de governo no Palácio do Planalto. Sub-relatores descontentes com o texto prometem levar um relatório alternativo para a votação. A apresentação do relatório final da CPMI da JBS foi feita com quórum mínimo. 17 dos 34 membros da comissão estavam presentes. O deputado Carlos Marum expôs a cronologia da delação premiada da JBS e afirmou que ela adotou procedimentos ilegais. Para o relator, as provas obtidas contra o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves devem ser anuladas. O relatório pede o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do chefe de gabinete, Eduardo Pelela, por prevaricação, abuso de autoridade e incitação à subversão da ordem política, um crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Marum disse que a recusa dos dois em comparecer à comissão foi um dos motivos do pedido de indiciamento. É muito grave a recusa dos senhores Pelela e Janot ao convite que lhe fizemos para estar aqui. É muito grave. E esse desrespeito foi a todos nós. Então, eu penso que simplesmente nós fazermos como fizeram muitas CPIs, que simplesmente foi para lá e ficou na gaveta e nem resposta voltou, eu prefiro que esse indiciamento aconteça. O relator também pede o indiciamento do ex-procurador Marcelo Miller, dos empresários Joesley e Wesley Batista e do ex-diretor da JBS, Ricardo Saldi. Se o relatório for aprovado pela comissão, as sugestões serão encaminhadas ao Ministério Público para análise, junto com o pedido de continuar outras investigações. O relatório ainda recomenda ao presidente da Câmara que paute para votação dois projetos de lei já aprovados pelo Senado, um sobre abuso de autoridade e outro sobre a quarentena de membros do Ministério Público. Pede ainda que seja criada uma nova CPI sobre colaborações premiadas. O relatório incorpora o subrelatório do deputado Vadir Damus e inclui uma proposta para regulamentar a delação. Os benefícios da delação estão taxativamente previstos na lei, não é exemplificativamente, taxativamente. Fora disso não pode haver promessas, como hoje ocorre promessas de paraíso para aqueles delatores. Parte dos integrantes da CPMI discordou do texto. Hoje o foco da JBS é o procurador Janot, a lei da delação e o Ministério Público. Isso é um absurdo. Isso é incrível. Os deputados delegado Francisquine e Hugo Leal não apresentaram as conclusões das relatorias parciais sobre empréstimos do BNDES à JBS e sobre supostos crimes fiscais, previdenciários e formação de cartel pelo grupo. Eu entendo na minha concepção que a CPMI deveria continuar produzindo, ou pelo menos apresentar. E eu não tenho condições hoje de fazer apresentação desse trabalho. Não tenho, até porque fui tomado de uma decisão que, em princípio, ela seria prorrogada e ela não foi prorrogada. O presidente da comissão disse que não acredita ser possível colher as assinaturas de um terço dos deputados e senadores necessárias para prorrogar o prazo da CPMI, que termina dia 22. Eu acredito que, depois que nós colocamos aqui alguns requerimentos para ouvir políticos, parece que a coisa tomou outro rumo, senador Lazier. E nós, eu particularmente, acho que eu não conseguirei colher essas assinaturas até dia 22. Um pedido coletivo de vista adiou a votação do relatório por 24 horas. Até amanhã de quarta-feira, os deputados devem negociar pontos como o indiciamento dos procuradores. O senador Lazier, deputado Hugo Leal, deputado João Galberto e eu, estamos tentando juntar os quatro relatórios para apresentar um com mais força para amanhã, que diverge desse relatório atual. Se eu entender, a partir da argumentação do deputado Francisquini, que o meu pedido foi excessivo e por isso ilegal, eu posso rever isso.